Música Tu foi alta a tua porta, tua pedra eu queria ser Tu foi alta a tua porta, tua pedra eu queria ser Tu foi alta a tua porta, tua pedra eu queria ser Tu foi alta a tua porta, tua pedra eu queria ser E ainda te agradecer Que seria humilhação, podes pensar e dizer Mas tu o ver é poder O resto, o que me importa, foi alta a tua porta, uma pedra eu queria ser, tu foi alta a tua porta, uma pedra eu queria ser, quando sei isso falar-te, primeiro do que ninguém, quando sei isso falar-te, primeiro do que ninguém, e quando entroces também, ser o último a abrarte, não diga-se também, ser o último a abrarte, o meu auxílio a ajudar-te a subir, ou descer, alta noite a mexer, acolhar quando acordasses, para quando, tu me fiz a ser, ainda fui a crescer, para quando, tu me fiz a ser, ainda fui a crescer, Aplausos